O PIB per capita deve fechar o ano 7,5% abaixo do pico de 2013, a informação de Regiane Estelar. O indicador funciona como uma espécie de termômetro da riqueza e renda da população e só deverá voltar ao patamar de antes da pandemia em 2023, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Especialistas da FGV avaliam que a recuperação do patamar de produto interno bruto per capita de 2013, o mais alto já registrado no país, ainda poderá levar quase uma década. O PIB per capita é a soma de tudo o que o país produz, dividido pelo número de habitantes. O índice sobe quando a atividade econômica avança num ritmo mais rápido que o crescimento populacional. Já quando há retração na economia, ele costuma encolher de forma mais acentuada, uma vez que a riqueza total do país diminui e a população continua em crescimento no Brasil. No ano passado, o PIB despencou 4,1%, ao passo que o PIB per capita tombou 4,8%, a maior queda já registrada em 25 anos. Agora, em 2021, o PIB per capita deve fechar em 7,5% abaixo do pico de 2013. O levantamento leva em conta as últimas projeções do Instituto para o crescimento da economia brasileira. Em setembro, a pesquisa reduziu sua projeção para o avanço do PIB total de 5,2% para 4,9% em 2021. Já a previsão para o crescimento de 2022 baixou de 1,6% para 1,5%. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti